Música Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça anula a decisão que havia ampliado o tempo de debates no Tribunal do Júri a respeito do caso da Boate Kiss. A sessão do júri sobre o incêndio da Boate Kiss ocorrido em 2013 está marcada para 1º de dezembro e a sexta turma do STJ anulou decisão de primeiro grau que havia estabelecido os prazos de 6 horas para a acusação e de 6 horas para as defesas dos réus e aumentado também o tempo para eventuais réplica e tréplica. Ao analisar pedido de habeas corpus da defesa de um dos réus, que alegou não haver concordância de todas as partes sobre a ampliação do tempo, o colegiado entendeu que, sem um acordo entre os envolvidos, não é possível que o juízo, de forma unilateral, estabeleça prazos maiores ou menores do que aqueles fixados no Código de Processo Penal. O relator, ministro Rogério Schietti Cruz, ressaltou que o tempo reduzido de sustentação oral em plenário não implica necessariamente que o réu não tenha uma defesa adequada e pontuou que, no caso dos autos, devido à falta de consenso entre as partes, não cabe ao magistrado de primeira instância fixar prazos diversos daqueles definidos pela legislação. Mas a sexta turma considerou também que nada impede que, no início da sessão de julgamento, por meio de acordo, as partes definam uma divisão do tempo que se ajuste melhor às peculiaridades do caso. O incêndio da Boate Kiza, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, provocou a morte de 242 pessoas e outras 636 vítimas sobreviveram à tragédia.